Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber como enviar um e-mail com anexo, eu vou mostrar aqui através do Gmail, vou mostrar também através do Outlook, tá? O Hotmail, tanto faz, é a mesma empresa. Então eu vou começar a mostrar a vocês como enviar o e-mail com anexo aqui do Gmail. Então já tô conectada nessa conta do Gmail, você vai logar na sua conta, se sua conta for do Gmail, se for do Hotmail, espera que eu já mostro como enviar através do Hotmail, tá? Agora você vai clicar aqui em escrever, vai abrir aqui o espaço pra você poder enviar o e-mail, tá? Mas o importante é você não esquecer de colocar o anexo. Primeira coisa é você colocar aqui no campo para o endereço da pessoa que vai receber, então você digita o endereço dessa pessoa, o e-mail dessa pessoa. Pronto, terminou de digitar o endereço, agora é hora de você digitar aqui o assunto. O assunto você vai colocar o tema que você tá enviando esse e-mail, tá? Nesse caso aqui eu vou digitar o tema desse vídeo, que é como enviar um e-mail com anexo, tá? Mas você digita aqui o assunto do seu e-mail. Terminou de digitar o título, nesse espaço aqui embaixo você pode escrever a mensagem pra pessoa que você tá enviando. Por exemplo, você pode escrever, segue em anexo, o documento tal, enfim, você escreve aqui da forma que você achar melhor. E já escreveu aqui no corpo da mensagem, já colocou o e-mail da pessoa que vai receber, já colocou o título, agora é hora de você anexar o arquivo que você quer enviar. Esse arquivo pode ser uma foto, pode ser em PDF, pode ser em Word, não importa, pode ser um vídeo, não importa. O que é que você vai fazer? Aqui embaixo nesse clipe você vai clicar, observe que aparece anexar arquivos quando você encosta o mouse, você pode clicar. Vai abrir aqui essa caixa, nessa caixa você pode escolher no seu computador o arquivo que você quer enviar. Você pode procurar a imagem, você pode procurar o que for. Nesse caso eu vou anexar aqui esse arquivo em PDF, é só você clicar no arquivo que você quer. Depois você clicar em abrir, observe que começa a anexar aqui embaixo. Pronto, o arquivo foi anexado. Agora pra você enviar um e-mail com arquivo é só você clicar aqui em enviar. E a pessoa aqui que eu coloquei o e-mail, que você vai colocar o seu, vai receber. Cliquei em enviar. Pronto, pessoal, mensagem enviada, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, se você clicar em exibir mensagem, você vai ver a mensagem que foi enviada. Eu não vou fazer isso, eu vou agora pro Hotmail ou pro Outlook pra mostrar pra vocês que o processo é muito parecido, tá? Como é que você vai fazer? Primeira coisa, digita o endereço da pessoa aqui em para. Agora, pronto, terminou de digitar o endereço da pessoa aqui onde tem adicionar assunto. Você pode adicionar o assunto que você quiser. Eu vou colocar aqui gravação de vídeo. Você coloca o assunto do seu e-mail, tá? Aqui embaixo, mesmo processo, você pode escrever a mensagem que você quer enviar pra essa pessoa. Escreve tudo direitinho. Pode colocar atenciosamente no final, colocar seu nome e assim sucessivamente. E agora é hora de você anexar o arquivo, tá? O anexo. Como é que você faz isso aqui no Hotmail? Aqui no Hotmail, observe que não aparece o clipe. O que é que você tem que fazer? Você vai clicar aqui nesses três pontinhos. Pode clicar. Vai abrir várias opções pra você poder inserir a assinatura, enfim. Mas o que você quer mesmo é anexar, tá? Inserir um anexo aí. Então, você pode clicar aqui em anexar. Não precisa nem clicar. Quando você encostou aqui, já vai abrir algumas opções aqui embaixo. Então, você pode escolher o arquivo que você quer anexar no seu computador. Você pode procurar na nuvem, se estiver salvo aí. Você pode carregar e compartilhar. Nesse caso, o arquivo tá no computador. Então, eu vou clicar aqui e navegar neste computador. Vai abrir de novo a caixa aqui. E é só você escolher o arquivo que você quer enviar. Nesse caso aqui, eu vou enviar esse arquivo aqui. Essa gravação de áudio, ela é bem curtinha. Cliquei. Clica agora em abrir. Observe que tá aqui anexando a gravação. Pronto. Já foi anexado o arquivo. É só você clicar aqui em enviar. Clique em enviar. E pronto. Automaticamente, seu e-mail foi enviado. Observe aqui que já foi pro próximo e-mail. Mas eu vou clicar aqui em itens enviados pra mostrar pra vocês. E aqui, pessoal, tá o e-mail que foi enviado. Observe aqui o título, gravação de vídeo. O arquivo, eu coloquei atenciosamente Rafael. Aparece aqui. Se você escreveu mais, vai aparecer mais informações. Aqui, tudo direitinho. E aqui, a pessoa pode clicar, pode baixar, pode salvar no Android o arquivo que você enviou. Se você queria saber como enviar um e-mail com anexo, espero ter ajudado. Tanto através do Gmail, quanto através do Outlook ou Hotmail, que é a mesma coisa. E se te ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.